Olá amigos, então a todos um Feliz Natal! Venho aqui, desde a minha terra, apresentar-vos a minha nova edição do Da Música Lajinha. Deixem os vossos comentários, façam os vossos gostos e façam as vossas partidas com os vossos amigos. Hoje em especial, no dia de Natal, vamos conhecer uma portuguesa, uma alentejana, uma alentejana daquelas mesmo castiças que aquece os corações aos nossos portugueses pelo mundo fora. Fiquem a conhecer a história da nossa querida Margarida Ferreira com a sua rádio, Cantinho Alentejano. Bora! Bem, e agora já estamos aqui mesmo à porta do Cantinho Alentejano, então vamos lá ver se a nossa Margarida nos abre a porta. Vamos daí! Vamos lá ver... Olá Margarida! A partir deste momento, vamos viajar pelo Cantinho Alentejano Para nos acompanhar nessa viagem Margarida Ferreira Olá a todos! Eu sou a Margarida Ferreira e estou no quinto programa. Dá-me música, Lajinha! Olá Margarida! Olá Ricardo! Então, muito obrigado por me receber aqui no Cantinho Alentejano. Dá um gosto! Eu pedi muito para fazer esta pequena entrevista, este pequeno vídeo aqui para o nosso programa. Ricardo Lajinha dá música, ou dá música Lajinha, como é mais conhecido, precisamente porque é muito interessante Chegarmos aqui à Suíça e percebermos que há alguém que é alentejano, neste caso a Margarida e que gasta o seu tempo, digamos assim, a fazer companhia aos portugueses que estão aqui na Suíça ou que estão em qualquer parte do mundo, que se ligam através da internet, aqui até à sua rádio e assim a Margarida pode fazer companhia. Eu gostava muito que me contasse como é que tudo isto começou, Margarida. Onde é que veio este gosto? Se veio desde criança? Se não veio? Como é que funciona? Este gosto é um gosto de gostar de comunicar com as pessoas e como gosto de comunicar com as pessoas, achei que isto era uma coisa realmente que me tocava. E depois comecei a ser amiga do Alexandre Faria, que está atrás de nós. Que é um cantor. É cantora, não é verdade. E também tem errado, que é a Nasci para Cantar. E aí, uma vez, fazendo uma visita ao estúdio dele, eu disse-lhe que trabalho interessante, que eu gostava de fazer, porque como gosto de comunicar com as pessoas, achava que era uma coisa que me ficava bem, que eu gostaria muito de fazer. Então, ele ficou com isso no ouvido, não disse nada. Olá Margarida, estou aqui apenas para lhe dizer que sinto muito orgulho em ver a sua evolução no Cantinho Alentejano e saber que, de certa forma, tive a minha participação para que isso acontecesse. Quero dizer-lhe que tenho grande respeito e grande carinho por si, pelo Sr. António, e desejar as maiores felicidades para o futuro, que realmente realize aqueles desejos que, ao longo de anos, não conseguiu fazer, e que seja uma oportunidade para se sentir mais realizada. O meu apoio está sempre presente, pode contar comigo. Beijinhos, abraços e muito sucesso na sua vida pessoal e profissional. Desde pequenina já gostava muito de falar ou sentiu essa necessidade por estar aqui na Suíça, e na Suíça fala-se outra língua, não é? Fala-se francês ou alemão, neste caso aqui no sítio onde estamos, alemão. Como é que isso foi? Quero dizer isto, é assim, eu acho que é uma coisa que me estava cá dentro e eu não tinha explorado ainda, não é? E então agora, ter mais o conhecimento do trabalho do Alexandre e de ter estado lá na rádio dele, e ter visto como funciona, eu achei que era uma coisa que me estava cá dentro, só que não era explorada. Sentiu aquele bichinho. Exato, senti aquele bichinho. Disse, Margarida, tu agora vais começar a falar. Tu agora vais começar a ter conhecimento com outras pessoas e a falar e é bom. Mas em certa medida, uma vez que a Margarida também é imigrante e pelo que sei também já está há muitos anos cá na Suíça. 28 anos. Mas aqui na Suíça sentiu a necessidade de se aproximar mais da comunidade portuguesa e falando em português, não é? Porque, por exemplo, podia falar alemão e trabalhar aqui para a comunidade na Suíça. Sim, quer dizer, é sempre mais a minha língua porque o português, o alemão, quem tem vontade, e há muitas pessoas que estão aqui na Suíça que não sabem falar alemão porque chegam a estar aqui 30 anos, mas é devido a ter que trabalhar num restaurante, a trabalhar fora, que pronto, temos que aprender um bocadinho. E se queremos tratar da nossa vida, temos que aprender a língua, ao menos o indispensável para nos governarmos. Mas no fundo, no fundo, é a língua portuguesa, a língua materna, é que cá está. Sem dúvida, sem dúvida. É que tem maior fluência, claro, não é? Claro, sem dúvida. E é aquilo que gosto de preservar. Claro, e eu acho que estar a fazer um programa da rádio para os Suíços, sendo eu portuguesa, também era bom, nona, digo que não, mas acho que na minha língua, que tem todo o sentido, eu tento dar. Margarida, e diga-me lá, como é que é ser imigrante? Ser imigrante é triste também porque ficamos longe dos nossos pais, da nossa família, principalmente dos meus pais, que os últimos anos de vida deles, já não estive com eles. E isso marca-nos porque quando vamos depois lá no outro ano que eles terem falecido, temos sempre a ideia que eles que ainda lá estão, mas já não estão. E depois dói-nos e fica-nos sempre aquela mágoa. E acabamos por, por outro lado, acabamos por tomar amor ao outro país. Eu estou muito dividida porque daqui a uns anos, quando formos para a reforma, vamos para Portugal, mas vai ser muito doloroso porque acabamos por ter aqui o nosso país de coração. Vamos para o nosso país, é bom, mas também deixámos aqui, este país é muito difícil. Foi aqui que estabeleceu as raízes. Exato, eu nunca vou deixar o país definitivo, também temos os papéis de juízo, podemos sempre ficar aqui, não temos que rigorosamente ir embora, mas ir definitivo também não, porque marca-nos, é o nosso país de acolhimento. E é toda uma vida aqui, não é? Foi este país que nos deu tudo. Exatamente. Margarida, e como é que uma cara destas, tão sorridente... Tem dias. Era exatamente isso que eu ia falar. Uma cara destas tem sempre alegria por trás, ou por vezes a cara está alegre, mas estamos de cabisbaixo aí por dentro, como é que isso funciona? É isso mesmo, não é? Porque há pessoas que às vezes dizem, ah, sorria, sorria que está a ser filmado, mas não me está a perguntar, porque é que não me pergunta, porque é que não está a sorrir? Exatamente. Porque nós somos um ser filmados, não somos nenhumas máquinas, e é verdade que eu tento sorrir e tento dar alegria às outras pessoas, mas também tenho coisas muito tristes na minha vida, ou que me chateia, ou que estou doente, ou que estou menos bem, às vezes é muito complicado, porque está tudo à espera de receber, e não estão à espera de dar. E eu espero dar e eu fico feliz de dar. E é para isso que eu estou e quero dar, e esqueço-me também dos meus problemas, porque também me ajudam, mas os meus problemas também cá estão, sei que os têm que resolver também. E este carinho que recebe por parte das pessoas que se vão ligando aqui ao seu Cantinho Alentejano, à rádio Cantinho Alentejano, que aliás, depois eu vou deixar o link aqui no nosso vídeo, serve de moeda para pagar o tempo que dispensa, porque é assim, nós temos que ser sinceros, portanto, todo este trabalho que a Margarida desenvolve aqui é a custo zero, ou seja, não é custo zero, é a custo, tem custos... Zero ou mais, para mim. Zero ou mais, porquê? Porque a Margarida teve que investir nos computadores, teve que investir na mesa de som, nos microfones, nos etc. E nos fios, todos os fios, que são todos muito caros. Todos os fios, sim, os tivemos que pagar, tivemos que comprar, porque não tínhamos, não é? Claro que sim. E todo esse retorno que vai tendo, por parte das pessoas, e estamos a falar de carinho, não há aqui interesses comerciais, porque certamente deve haver alguém que lhe disse, ah, Margarida, tu agora é que estás bem, como a rádio, como a rádio, tu agora é que estás bem, estás ali a ganhar os patrocínios, não é? Mas não é nada disso, pois não, Margarida, vamos repor aqui a verdade, porque muita gente depois vai ter oportunidade de ver este vídeo. Sim, já estou a fazer dois patrocínios para um restaurante e para um clube português, é claro que tem que dar alguma ajuda, porque também não estou a falar para nada, não é? E essas pessoas também têm retornos, também, nota-se na casa cheia, tanto de um lado como do outro, mas isto é moeda de troca, não é? Faz publicidade e tem que se pagar, isso é como tudo mais. E farei com todo o gosto para outras pessoas, e assim também me ajudam, porque eu estando a fazer publicidade a outras casas, estão-me a dar alguma pequena ajuda a mim, dá, para comprar um microfone novo, um fio que se estraga, qualquer coisa, é uma ajuda, porque de resto é tudo grátis, é grátis para os outros, para eu tenho que pagar, não é? Eu pago para estar aqui. Mais ou menos em média, quantas horas lhe gastas da segunda semana, assim por alto? Oi, por semana, eu faço às segundas, quartas e sextas normalmente. O programa, o Cantinho Alentejano. Exato, o rádio Cantinho Alentejano, faço também com a Naxi para Cantar, a partir das 22, porque já têm outros locutores que já estão até às 22 na rádio da Naxi para Cantar, e da Rádio Linha Horizonte dos Açores, também, também faço parte, e até eu e eles convidaram para trabalhar com eles, o Alexandre disse logo, Margarida, você vá praticando, e quando você estiver apta e que esteja a sentir à vontade, você irá fazer parte também da minha rádio, e assim foi. Pronto, então, para fazermos aqui um ponto de situação, na verdade, a rádio Cantinho Alentejano é uma rádio que trabalha em parceria com outras rádios, neste momento, duas ou três? Simultáneo, duas, com a Naxi para Cantar e com a Linha Horizonte dos Açores. Portanto, a Rádio Naxi para Cantar, do cantor Alexandre Faria, e nos Açores, como é que é? É a Rádio Linha Horizonte, que tem lá também, digamos assim, uma ponte, como é que é o nome da pessoa que faz a ponte? Ah, é o senhor João Domingues. Tem uma história, a Margarida, há pouco em off, estavam a contar que tem uma história engraçada, porque ele fez-lhe um pedido de amizade no Facebook. Pois foi, o João foi logo no princípio, fez-me o pedido de amizade, agora já aceitou locutores, mas no princípio eu não aceitava porque eu achava que eles iam gozar comigo, ou que não iam se rir, e então eu não os aceitava. Quando via que eram locutores, eu não os aceitava. E então o João, como vi o que é que não o aceitei, escreveu-me num mensageiro, num mensageiro, como se diz em português, não é? Exato. Num mensageiro que me escreveu perguntar se eu queria trabalhar para ele. E eu pensei assim, eu fui perguntar ao meu marido, disse ao meu marido, ah, este senhor está a gozar comigo, a tanto tempo que eu estava a trabalhar para ele. E depois eu falei com o senhor, liguei-lhe e perguntei-lhe o que é que realmente ele queria de mim, porque não estava habituada a isso, não é? E o senhor disse que não, que eu gostava do meu trabalho e que queria que eu fosse trabalhar juntamente em parceria com a rádio dele e assim fizemos. E até inclusive eu, quando pus o nome à minha rádio, que é a rádio online, está tapada com aquelas fotos minhas, a rádio online amadora, a rádio online amadora, a rádio online amadora e a minha rádio playstore, liste dois main rádio, password amadora, e está aqui tudo para entrar na minha rádio. E houve um senhor que me escreveu ali no direto e disse, mas isso é assim mesmo, é amadora. Só que o João Domingues, que é o senhor, que é o diretor da rádio Linha Horizonte dos Açores, leu o que o senhor escreveu e ele disse, é amadora, mas já devia ter tirado isso, Margarida, porque ela da amadora já não tem nada, ela não é amadora já, porque eu trabalho na rádio há 30 anos e também sou amadora, porque estamos sempre a aprender e no entanto sou um profissional da rádio há 30 anos, a Margarida não é amadora. E eu agradeço porque são pessoas que estão sempre a acudir por mim, então sempre o João tem sido uma pessoa impecável, sempre que digo alguma coisa de mim, ele está lá para responder. E ainda nem há muito tempo fizemos parte também, também fiz parte de um programa que é do senhor João Quilhas, que é a revista Repórter X, e ele fez, como fui eu, e foi o senhor António Pedro da outra rádio, e foi o João Domingues também, e ele fez um programa na rádio do Alexandre para a Repórter X, aqui na Suíça, e um programa destas rádios. Portanto, foi bonito, foi bonito porque dá a conhecer mais o meu trabalho, e eu fico feliz, depois perguntaram-me se eu me considero locutora, eu faço o meu trabalho, sou eu, sou eu, se me consideram locutora eu agradeço. Olá, estamos em época de Natal, e eu quero deixar uma mensagem muito especial a todos os portugueses, para todos os seres vivos e humanos, mas especialmente a uma pessoa do arte, e a Margarita, o cantinho alentejano, e dá louvor por tudo que ela faz pela cultura portuguesa, na rádio web, que ela tanto ama, e que dá de si aos outros o que melhor sabe, e é agradável ouvir as suas emissões, de rádio web, que transmite para todo o mundo, e a internet, e onde as pessoas estão sempre ligadinhas, e sente-se a um grande calor humano, uma pessoa muito humana, e eu desejo para ela também um fulgatal, como eu disse, a todos aqueles, e o que estão conosco, na cultura, na diáspora, na Suíça, e a todo o mundo. Muito obrigado, um beijo. Então Margarita, nesta experiência que tem, aqui na sua rádio do cantinho alentejano, muitas alegrias já teve. O que é que a deixou mais alegre? O que me deixa mais alegre é o carinho das tuas perante a minha pessoa, não é? O carinho que elas têm por mim, a troco também de zero, não é? Porque elas, também, o que é que elas recebem de mim é apenas... Companhia. É companhia, faço-lhe companhia, pedem músicas e eu passo-lhe, tento ser agradável para elas, tento não ser mal educada para ninguém, apesar que, às vezes, há pessoas que realmente picam de tal maneira que é preciso muito estofo, porque não quer ser... Maus somos todos, e bons somos todos, dependente das circunstâncias. Por acaso, é uma boa analogia. Maus somos todos. Há um psicólogo que diz, todos nós somos capazes de matar. Porque por muito que nós... Eu não sou capaz de matar uma galinha. Eu se vier, se estiver a matar uma galinha, apanho, coitadinha, coitadinha, a galinha anda sem cabeça e corre por todos nós. Aconteceu. Eu não tenho coragem de matar um animal e de o comer. Não tenho coragem. E se pensar como é que um animal é morto e tem que o comer, não consigo comer. Exato. Mas, em sobrevivência, se me obrigar a isso, eu tenho que matar. Portanto, todos temos o mal e o bom dentro de nós, só que alguns é desenvolvido e outros não. Então, o que é que, dentro desses pontos, que estávamos a falar, que é o carinho, vamos reforçar isso, como sendo um ponto positivo. E um ponto que seja a melhorar ou menos bom, por parte ou seu, ou por parte de quem lá em casa é menos paciente, digamos assim. É quando são menos pacientes, é quando as pessoas pedem as músicas e exigem que ela passe logo no momento. E eu acho que não deviam dizer assim, porque têm que tomar atenção, se estão a ver o programa, que há pessoas já que pediram, e então vão por vez. E eu estou sempre a explicar, estou sempre a dizer, estão escritas, demora tempo, mas vão, vão todas, passam-as todas. Há pessoas que às vezes dizem, ah, porque é deste cantor ou daquele, porque não passo. Eu passo a música toda. Eu não estou aqui para passar a música do meu gosto, estou para passar a música que me pedem. Ou seja, de quem está a ouvir, de quem se liga, de quem gosta, você passa a música toda a gente. Exatamente. Como há pessoas que fixam-se naquele cantor e só pedem a música daquele cantor. E então eu agora já puse a regra, de pelo menos meia hora, talvez até vá aumentar, de eu ter tempo para passar as músicas daqueles cantores que são menos pedidos. E então eu, quando eu vejo ou noto que este cantor está a ser menos pedido, então eu, naquela meia hora, passo a música desses cantores menos pedidos. Não são menos bons, são menos lembrados no momento. E então eu ponho a música desses cantores. E então agora estamos aqui com o marido da Margarida, que é o Tote, que toda a gente conhece por Tote, é uma alcunha, vamos chamar assim. Sim, sim. E o Tote não é o banco. Não, mas fosse. Antes fosse. Mas quem é esta pessoa? Esta pessoa é a pessoa que trata de toda a parte técnica, toda a parte tecnológica, como vocês podem ver aqui. Portanto, isto é toda a engrenagem que está por trás da rádio do Cantinho Alentejano. É aqui tratada pelo nosso amicotota. Exato. E agora aqui uma mensagem que ninguém nos está a ouvir, uma mensagem secreta para a nossa locutora, para a Margarida. Para ela ter força, para ela não me alugar tanto os ouvidos. Como é que é? Vamos lá. A mensagem que eu lhe digo, é que eu lhe dou, ou que posso transmitir, é que continuo, porque está no bom caminho. Certo. E estou aqui para ajudar. O maridão está orgulhoso. E estou, por acaso, estou orgulhoso daquilo que ela faz. Sim, senhor. Porque não é qualquer pessoa que vem do nada e faz aquilo que ela faz. E chega e fala. Exatamente. E se envergonha. Exatamente. É preciso ter coragem por isso. Como é que eu digo, eu não tenho coragem. Às vezes ponho-me aqui a brincar, mas como ela não. Então é assim, toda, pelo que eu já percebi, pela experiência que também já tive, a Margarida gosta de acolher bem toda a gente. Certo? Certo. E aquilo que você mais preza, digamos assim, são as ligações humanas. Exato. Sãs, saudáveis e construtivas. Exato. Era disso que estávamos aqui a falar e é isso que atras até aqui, até ao Cantinho Alentejano. Exato. Portanto, na prática, vamos deixar aqui um convite para toda a gente que está a ver este programa, a ligar-se ao Rádio Cantinho Alentejano. Como é que pode fazer? Procurar no Facebook, Cantinho Alentejano Margarida Ferreira. Exato. E ligar-se aos seus direitos. Exatamente. É só ir lá, procurar, pede amizade e eu aceito, porque ainda há muita vaga, há ainda muito lugar livre para muita gente. E quem quiser, depois já tem mais a oportunidade de apanhar a minha rádio e de ver os meus direitos. Claro que sim. Então, vamos nos despedir. Margarida, muito obrigado por este bocadinho e muito sucesso. Muito obrigada. Sempre. Uau! Tchau, tchau.